Olá galera, aqui quem fala é o Terceza e vamos para mais um vídeo de dicas, dessa vez como vocês podem ver atrás, criando viagens empolgantes, tá bom? É o capítulo 8 desse livro aqui, tá? Quem quiser depois adquirir, não precisa, vou comentar todas as dicas que tem aqui, a gente vai ler uma por uma e comentar. Não precisa adquirir, mas caso você queira, para consulta e tudo mais, você pode comprar o PDF diretamente comigo, pelo valor de 15 reais, ou o livro lá na WeClap. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo, tá? Tanto onde conseguir a versão digital, como onde conseguir a versão física. Bom, viagens, viagens, viagens são sempre interessantes na vida real e assim tem que ser no RPG. Primeira coisa, gente, por mais que esse material ele seja voltado para RPGs OSR, ou seja, Fantasia Medieval, as dicas elas se estendem para todos os gêneros. Uma viagem, ela não é só cruzar ermos, no estilo Senhor dos Anéis, com aquelas tomadas de fundo, não. Você atravessar uma cidade cyberpunk é uma viagem, você ir da terra à lua é uma viagem, você cruzar uma parte subterrânea, porque você está fugindo de um monstro gigante em cima, tem todas as características que uma viagem no RPG pode ter de interessante, de bacana e muito mais do que isso, de gerar momentos de aventura, gerar momentos de imersão e ser uma experiência muito bacana. Então vamos lá, eu vou diminuir um pouquinho aqui o meu tamanho na tela, para a gente ler dica por dica, tá bom? Então vamos lá para as dicas de novo, eu adoro essa imagem aqui, essa é uma imagem de domínio público, você achar ela em vários lugares. Muita gente acha que esse livro meu, ele está cheio de imagens de Iá, quando na verdade a maioria das imagens desse livro são de domínio público. Então, o primeiro, paisagens diversas. Vamos ler aqui e vamos comentar. A gente não precisa fazer com que toda travessia da cidade seja uma coisa só, prédio, prédio, prédio neon, carro, retrofuturista, não. Pode passar por uma parte mais industrial, depois pode passar por um subúrbio mais violento, depois pode passar por ermos, e quase ninguém coloca ermos, lugares ermos, sem gente em aventuras cyberpunk. Existe sim, em cidades como Nova York, Tóquio, dependendo de onde você estiver andando à noite, são lugares muito ermos. E nas aventuras cyberpunk, por exemplo, eu vejo o pessoal deixando muito cheio de coisas, quando na verdade não precisa ser assim. E alterna, coloca várias coisas diferentes, mesmo que seja uma viagem curta. Você já atravessou a rua principal da sua cidade, por exemplo? Aqui em Rio Claro você vai passando por vários lugares diferentes. Tem lugar que é mais movimentado, que ele é o cruzamento de várias ruas. Tem lugar que é menos movimentado, porque ele dá acesso a bairros mais periféricos. E cada um desses lugares pode gerar encontros diferentes. Por exemplo, nessa parte mais movimentada, a chance de eu ser atropelado é muito maior. Nesses lugares ermos, por exemplo, se eu passar à noite, é mais provável que a ronda policial olhe pra mim meio desconfiado. Então assim vai, vamos no dois. Personagens não jogáveis, os NPCs cativantes. NPC, gente, é a versão em inglês, tá bom? Se você quiser colocar em português, uma das possibilidades seria o PNJ, personagens não jogáveis. Então, vai ter encontros, esses encontros não necessariamente precisam ser sempre combativos ou de se esconder e fugir. Pode ter encontros com personagens cativantes. E não necessariamente esses personagens cativantes sejam do bem. Pode ser personagens hiper mega cativantes, mas que querem se aproveitar, tirar vantagem. Então vamos ler aqui, ó. Apresente personagens não jogáveis interessantes, que os jogadores encontram ao longo do caminho. Esses personagens não jogáveis podem ser outros viajantes, pessoas que estão atravessando o mesmo lugar que você, guias úteis ou figuras enigmáticas com suas próprias agendas, adicionando profundidade e interação. Muitas vezes não precisa sair nada dessa interação. Mas só de você saber que tem uma pessoa que está indo para outro lugar, não falo porquê, mas ela deu a entender que é importante que ela tem que chegar logo, isso já dá uma profundidade, já faz o mundo parecer vivo. Você não faz ideia do que aquele personagem quer fazer, você não faz ideia para onde aquele personagem está indo, mas você sabe que aquele personagem quer fazer alguma coisa e que ele está indo para algum lugar. Isso torna o mundo tão vibrante. Vamos continuar. Um clima dinâmico. Isso. Essa dica, ela deve ser usada com parcimônia, com muita sabedoria. Vamos ler primeiro, para vocês entenderem porquê. Incorpore condições climáticas, dinâmicas que impactam a jornada. Desde tempestade de chuvas torrenciais e tempestade de neve congelantes, até ondas de calor escaldantes ou fenômenos místicos, o clima adiciona realismo e desafio à aventura. Por que eu falei que isso deve ser usado com parcimônia? Se são viagens longas, é normal que tenha bastante variação. Agora não é normal, né? Você atravessando uma rua e isso vai demorar duas horas e meia de caminhada, você começar com o sol escaldante e terminar com neve. A menos que mudanças climáticas bruscas e inexplicáveis sejam parte daquele cenário. Aí tudo bem. Mas sempre vê isso. E outra coisa. Muitas vezes um clima só é suficiente, na maioria das vezes, pelo menos para aquele período da jornada, e transforma aquilo em impacto. Tanto impacto narrativo, quanto impacto mecânico. Por exemplo, o calor que fez ontem. Ontem, aqui em Rio Claro, chegou a fazer 37 graus, alguma coisa assim. Você caminhar sob um sol de 37 graus, ele vai causar uma sensação e vai te deixar disposto ou não de uma forma muito mais diferente do que caminhar com 13 graus. Então tenta transformar isso de uma forma que dê para perceber na narrativa e também mecanicamente, né? Os testes ficam mais difíceis. Você correr 50 metros quando a temperatura está 14 graus, vai ser muito mais fácil do que correr 50 metros a toda com a temperatura de 37 graus. Então, sempre leve em consideração essa questão climática, mas lembrando que as mudanças, elas devem fazer sentido naquele mundo. Por que eu estou falando isso? Muita gente usa tabelas... tabelas aleatórias. Só um segundito. E se você usar a tabela de clima sem muito filtro, a 1h30 vai estar um sol escaldante, as 15h para as 2h vai estar nevando e as 2h05 vai estar água aqui por causa da chuva. Mas, logicamente, vocês não fazem isso, né? É só uma possibilidade improvável. 4. Obstáculos de viagem. Precisa ter? Não precisa. É legal que tenha? É legal que tenha. Inclua obstáculos e perigos durante a jornada, como atravessar rios traiçoeiros, pontes em ruínas, penhascos intransponíveis ou vida selvagem hostil. Isso eu vejo muito em aventuras modernas. É muito difícil alguém colocar lá uma ameaça comum, só que que não seja o óbvio. Por exemplo, aqui perto do apartamento, na cidade, que eu venho dar aula às vezes, tem uma loja de jardinagem que tem várias galinhas. E muitas vezes o pessoal está dirigindo e a galinha atravessa com tudo a rua. Ou seja, é um desafio. A pessoa precisa fazer um teste de destreza ali para ver se vai conseguir se livrar das galinhas. Senão ela pode até bater o carro, pode até se machucar. Ou então um cachorro que escapa da casa, um gato que pula da janela. Às vezes não. Às vezes você pode concentrar naquilo, de ver mais a viagem, de explorar os locais. Não necessariamente precisa ter obstáculos, mas é interessante. Que se for ter obstáculos, que eles sejam significativos e diferenciados. Vamos lá na dica 5. Encontros significativos. Aí é interessante. Povoe a jornada com encontros relevantes para história ou personagens. Esses encontros podem envolver aliados inesperados, criaturas misteriosas, ou que revelem informações cruciais sobre a busca principal. Não apenas para a história. Não precisa ser o primo do príncipe que está disfarçado de copeiro da estalagem onde o velho maluco falou da missão. Não precisa ser exatamente isso. Pode ser um personagem que um dos jogadores conviveu quando era criança. Ou você já decide isso, se for um jogo em grupo, o mestre pode decidir isso com você antes do jogo. ou não, pode ser uma surpresa. E seria interessante. Já ia dar uma profundidade também, né? Esse é um jeito bem bacana de introduzir NPCs que vão prosseguir para além daquela aventura, porque eles podem ter vínculos maiores. Eu acho isso bem interessante. 6. Pressão do tempo. Quem está viajando, geralmente está viajando porque quer chegar em algum lugar. Logicamente existem viagens em que a viagem em si é o objetivo. A gente tem tanto filme de road trip, mas mesmo nos filmes de road trip, geralmente eles estão indo para algum lugar. E isso gera uma pressão, porque se você está indo para algum lugar, é porque você vai fazer algo nesse lugar. E numa aventura de RPG, geralmente isso tem a ver com urgência. Então pressão do tempo. Introduz elementos com prazos durante a jornada. Pode ser um prazo iminente, uma perseguição por adversários, ou um evento celeste raro que deve ser testemunhado em um momento específico. De repente você tem um amuleto que torna coisas invisíveis visíveis, mas ele precisa ser carregado, recarregado, a cada 4 anos quando uma estrela X está no ângulo tal. Mas aí você está via uma outra missão e agora você tem pouquíssimo tempo para chegar no local em que esse talismã deve ser recarregado, porque senão ele vai simplesmente parar de funcionar. A sensação de urgência adiciona tensão e mantém os jogadores engajados. Então coloca pelo menos um elemento de urgência. Vamos lá na próxima dica, que é a dica número 7. Exploração e descobertas. Essa eu acho que é o que o pessoal mais desenvolve, né? Que é explorar o local, fazer descobertas. Por que eu coloquei só em sétimo? Porque eu acho que quando você estabelece tudo aquilo que vem antes, a exploração e a descoberta fica mais significativa, mais interessante. Espalhe locais escondidos e segredos ao longo da jornada. Podem ser ruínas antigas, cavernas escondidas ou marcos místicos que recompensam jogadores com tesouros valiosos. Numa aventura moderna, pode ser casas, mansões, lugares abandonados, pode ser placas, pode ser outdoor, um outdoor antigo de 15 anos atrás que não tiraram. Pode ter uma pista ali naquele outdoor. Pode ser um outdoor da fundação Dharma, né? Quem sabe? Vamos na oito. Desenvolvimento pessoal dos personagens, né? É uma questão que no RPG, principalmente nos RPGs medievais e old school, que o personagem desenvolve ganhando XP, e que ele sobe de nível, e esse é o desenvolvimento de personagem. Não! Esse é o desenvolvimento mecânico dos personagens. Mas tem que existir? Tem não, né? Já tô cagando regra. É bom que exista um desenvolvimento pessoal dentro da narrativa. Então, o que que tá falando aqui, ó? Use a jornada como uma oportunidade para o desenvolvimento dos personagens. Crie momentos de crescimento pessoal, reflexão e união entre os personagens dos jogadores. Isso fortalece a conexão deles com a história e uns com os outros. Uma coisa que eu acho bem interessante, é depois de cada acontecimento importante, você sentar os personagens em algum lugar, numa taverna, ao redor de uma fogueira, e, se você tá jogando solo, cada um, se você desenvolver e pensar, o que que é aquilo que aconteceu se ele for com o personagem? O que que ele pensou de tudo aquilo? O que que ele tá pensando? Como é que ele tá se sentindo? Ele ficou bem? Ele ficou mal? Ele tá cansado? Só isso já é mais do que o suficiente. Você pode fazer isso mentalmente, se você estiver jogando solo. E caso você seja um mestre e queira fazer isso, tem uma cena bem legal, em que você pode fazer um roleplay, que você fala, ó, vocês estão aí na taverna, que tal se vocês compartilhassem aí, o que que vocês pensaram do que aconteceu, em quanto personagem, o que que isso significou pro seu personagem, como é que ele tá se sentindo, depois que tudo aconteceu da forma que aconteceu. E os dois últimos, o nove, são encontros culturais. Uma coisa é a cidade alta, outra coisa é a cidade baixa, uma coisa é o começo da rua, outra coisa é o fim da rua. Apresente encontros com culturas e civilizações diversas durante a jornada. Os jogadores podem interagir com costumes, tradições e sistemas de crenças únicos, formando um senso de imersão, e oferecendo oportunidades para a interpretação de papéis. Nem sempre o desafio precisa ser um troll, que vem querendo pegar você. Pode ser você, foi convidado pra uma festa, e você não faz ideia, de quais são as etiquetas sociais. E você sabe que você tá num lugar em que as etiquetas sociais são importantes. Imagina se você faz esse gesto num lugar em que a etiqueta social considera isso absurdamente ofensivo. Quais as consequências que isso pode trazer? Então, pode ter consequências narrativas, você pode desenvolver isso de forma mecânica, pela observação. É bem interessante. E o último é os marcos narrativos. O que que são marcos narrativos? São eventos muito significativos. São coisas que acontecem, que elas são muito importantes pra história que está sendo montada. Divida a jornada em marcos narrativos distintos, onde eventos ou revelações significativas ocorrem. Esses marcos marcam o progresso, proporcionam uma sensação de realização, e atuam como âncoras na narrativa geral. E aí que eu digo, eu costumo dizer que o marco narrativo, ele deve ser o mais fechado possível. Como assim, Terciso? Transforma ele em side quests, em buscas secundárias, que quando você fecha ela, ele dê uma sensação de que algo foi realizado, algo foi cumprido. Mesmo que o objetivo final ainda não tenha sido. Por exemplo, os personagens precisam chegar até o fim da cidade de cyberpunk, mas no meio do caminho, eles conseguem impedir uma moça de ser assaltada e raptada. Quando o salvamento se concretiza e ele termina, dá uma realização. Ó, meu personagem fez isso, 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 concluiu isso. É o fim da missão? Não, eles ainda não estão no fim da cidade. Mas isso dá uma sensação de realização. E é isso, galera. Essas são as minhas 10 dicas de como fazer jornadas empolgantes e interessantes. Um abraço.